Eu sou a doutora Larissa Bueno-Paules Moreira, eu sou médica coordenadora do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Amaral Carvalho e eu vou falar para vocês sobre os tumores abdominais da infância. Os tumores abdominais da infância, eles como sinais e sintomas de alerta geralmente é quando a criança tem dores abdominais que vão só piorando essas dores, pode ter associado com sintomas alterações de hábito intestinal, alterações de hábito urinário, pode ter perda de sangue pela urina, pode ter aumento da pressão arterial também e pode dar sintomas constitucionais associados que nós chamamos, que é a febre, perda de peso, então lembrando que a criança tem sempre que está numa curva de crescimento, então criança perdendo peso é um sinal de alerta para investigação, é perda do apetite, queda no estado geral. Dentre os tumores abdominais, o mais frequente é o neuroblastoma. O neuroblastoma é o tumor abdominal mais comum e é o tumor mais frequente em segundo lugar após os tumores do sistema nervoso central, os tumores sólidos que acometem a população pediátrica. Ele é responsável mais ou menos por 8% dos tumores, entre todos os tipos de neoplasias e ele tem um pico de incidência nos primeiros dois anos de vida, sendo que 75% dos casos ocorrem até os quatro anos de vida. Ele se manifesta como uma massa abdominal, geralmente a origem é na região suprarenal, a região que fica acima dos rins, ele pode acometer também a região do tórax e ele é um tumor que tem um crescimento bastante acelerado, então ele pode dar metástases para pulmão, metástases para fígado, pele e medula óssea. Geralmente 50% dos casos ao diagnóstico tem algum tipo de metástase. O outro tipo de tumor é o tumor de Vilmes. O tumor de Vilmes, ele é a segunda causa de tumor abdominal, ele é responsável aproximadamente por 7% das neoplasias infantos juvenis e ele também acomete a população abaixo dos cinco anos. Ele é mais frequente entre dois e três anos e ele se manifesta como uma massa abdominal assintomática. Então ele acomete a região dos rins e muitas vezes a mãe percebe como uma massa, ela vai dar banho na criança e ela percebe que a criança tem uma massa ali e não costuma ter outros sintomas associados como a febre, perda de peso. Ele pode dar junto com essa massa também perda de sangue pela urina e pode dar aumento da pressão arterial. Ele é um tumor que quando ele é diagnosticado em fase precoce, ele tem mais de 90% de chance de cura. Outro tipo de tumor mais raro é hepatoblastoma. Ele corresponde a 1% de todas as neoplasias infantos juvenis. Ele acomete principalmente a população dos seis meses aos três anos. A manifestação dele é uma massa na região do fígado, então fica um abalamento na região abdominal, na região do abdômen superior à direita, onde está localizado o fígado. E entre as manifestações e os sintomas, ele pode cursar com dor abdominal, náuseas, vômitos. Quando ele é diagnosticado de forma tardia, ele dá metástase para o pulmão. Como todos os tumores abdominais, o importante é o diagnóstico precoce. Sempre que é detectado antes dele estar em fase metastática, melhore a curva de sobrevida. Então, é importante qualquer um desses sinais e sintomas, dor abdominal de forma progressiva, queda do estado geral da criança, perda de peso. Então, os tumores abdominais, como todos os tipos de neoplasias infantos juvenis, o importante é o diagnóstico precoce. Quando ele é detectado em fases iniciais, antes de metástases, antes dele estar com doença avançada, o prognóstico é muito melhor. As chances de cura são muito maiores. Então, qualquer manifestação que a criança tenha, como essas dores abdominais progressivas, persistentes, alterações de hábito urinário, intestinal, queda do estado geral, febre de origem determinada, é importante procurar uma avaliação médica e, na suspeita, já encaminhar para um serviço de oncologia pediátrica.